Gente, a voz da Isa, a voz da Isa Salve, salve, família linda, mais um vídeo nesse canal, afinal é vídeo todo dia E hoje eu vou tentar fazer uma coisa muito legal, gente Eu vou tentar surpreender o Flávio, e ele não tá, nem ele sabia, gente Então eu vou tentar surpreender ele, vou levar alguma coisa que ele goste muito, gente E vou surpreender ele, porque ele tem sido um ótimo filho, né? Muito bom Apesar de ele ter reprovado e tal, mas ele é um ótimo filho, ele pega junto aqui no canal Ele tá sempre nos vídeos, então Educado Muito educado, então agora eu tô aqui no Shopping Ideal, gente, que é um shopping bem pequeno E eu vou comprar alguma coisa pra ele, algum presente pra ele, sem ele esperar, né? Qual será que vai ser a reação dele? Vai ficar contente Não, tá preocupado que a gente vai gastar? Ele merece, ele merece Então deixa teu like, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal, gente Segue a gente no Instagram também E é isso, partiu, bora lá Gente, o que o Flávio adora? O Flávio ama camisa de time Tipo, ele gosta muito Então ele tenta sempre colecionar camisa de time Como esse vídeo é uma surpresa pra ele, a gente tá, ó Ele tá me ajudando a escolher Mas a gente vai mostrar pra vocês só depois Vai ser ele abrindo o presente dele mesmo Então a gente não sabe se vai dar uma camisa de time Tem que ser alguma coisa que ele goste, gente Então eu tô aqui escolhendo algo que surpreenda realmente ele Então a gente vai escolher aqui Aí depois a gente volta Gente, olha o cabelo da pessoa A gente ainda vai comer Vai fazer um monte de coisa, ó O pai dele tá ali Temos a Amanda lá no fundo Amanda é uma amiga da gente que a gente não vê há muito tempo Aí eu entrei na loja e encontrei quem? Encontrei a Amanda Manda um salve aí, Amanda Então a gente vai escolher aqui, gente E aí a gente volta Beleza? Pode Já apaguei aqui Vou mostrar pra vocês Vamos ver junto com ele Ele abriu no presente dele, gente Mas é um vídeo que eu tô muito feliz de fazer Porque eu sempre quis surpreender eles, assim Sem data comemorativa Simplesmente surpreender, gente Eu vou ter que arrumar esse cabelo aqui Tá punk, né? Tá cheio de frizz Mas eu comprei um presente bem lindo Que eu sei que ele vai gostar muito E eu tô louca pra ver a reação dele Quando chegar em casa Já compramos, né, amor? A gente vai mostrar Tá embrulhado pra presente E cara, ele não tá nem esperando Ele vai amar Esperamos que ele goste, né? É pra presente, na verdade Dependente de qual seja Eu quero ver a cara dele Quando a gente chegar gravando E dizendo que tem um presente pra ele Como será que ele vai estar? Estamos aqui agora, gente Nosso cartão de memória não é problema A gente teve que parar E comprar um outro cartão, né, amor? Verdade E é isso, ó Olha nas mãos dele, ó Ele já tá com o presente dele Agora a gente vai comer alguma coisa Porque, gente, eu tenho que comer Eu saio Eu tenho que comer Ó, Cacau Show aqui Peguei a parte É porque assim, a câmera desligou Então eu peguei a parte Onde a gente disse Que vocês só vão ver o presente Junto com a gente Né? Comprar chocolate pra ele Aqui na Cacau Show Pra fazer um cartãozinho Pra ele e tal Só que ele não pode Porque como ele colocou o microdermal Ia dar muito ruim Então eu tô procurando Mais um presente pra ele Porque eu quero sim impactar ele, gente Eu quero impactar Eu já acordei e falei Eu vou surpreender meu filho E meu marido quer me matar ali, ó De boa Ele quer me matar, cara Mas agora a gente vai nas Americanas Porque eu acho que vai ter Alguma coisa que ele goste e tal Que é um shopping bem pequeno Mas tem umas lojas bacanas É o ideal em São José Então era o shopping mais próximo Ih, amor O que a gente vai dar pra ele? Ei, vamos ver aquela minha Da Nike Alguma coisa assim Não dá pra falar, amor Dá pra falar, amor Como é que eu vou responder uma coisa Gente, vocês vão ver Tá, eu quero comer também Mas não acho que nada pra comer ainda Então, bora lá Eu achei que acaba o shopping A gente vai entrar ali na Americanas E, gente Tudo que é proibido gravar, ó Tudo Ela pergunta pra mim O que é proibido pra ele Não quer que eu fale Gente, agora meu marido Tá ali escolhendo, ó Ele quer dar bermuda pra ele Mas eu não sei Se a gente vai levar bermuda, ó Eu acho que ele tá escolhendo É pra ele Essa pegada ele não curte Essa pegada ele não curte Mas tem muita coisa legal, gente, ó Muita coisa que ele curte, ó Tem boné Gente, olha as mochilas É porque ele ganhou mochila Mas olha as mochilas Estão muito top Tem chinelo também aqui, gente Que ele super curte Então eu quero deixar ele felizão Mesmo Tem chinelo também Vamos ver o que a gente vai levar pra ele O que vocês acham que a gente deve levar? Comenta aí, gente Comenta aí porque Tipo, eu tô vendo uma mochila da Vans ali E eu tô bem apaixonada Mas, gente, o foco hoje é ele Então vamos ver aqui Ó Eu não sei se ele tá escolhendo pra ele Ou pro Flávio Ou pro Flávio Entenderam? Pronto, gente A gente já escolheu A gente tá fazendo os pacotes lá E vai ser um presentão, hein É o que ele queria Mesmo Louca pra chegar em casa Ver a cara dele Que ele não tá esperando mesmo Geralmente eu sempre dou alguma coisa pra ele Quando Alguma data comemorativa Ou quando ele pede Gente, eu nunca vou E eu acho isso errado Eu não tomo a iniciativa De ir comprar alguma coisa pra ele Sabe, ó Tem muita roupa legal, gente Bacana mesmo E Eu tô feliz É como se eu estivesse me presenteando Eu acho que Mostre vídeo pros teus pais aí Porque eu acho que de vez em quando É um estímulo, gente Ele é um ótimo garoto Real E eu sou muito orgulhosa dele Gente, tem umas camisetas da Vans aqui Que eu tô agamada Olha isso Eu amo Vans, gente Amo Então tá cheio de camiseta Então partiu comer Uma hora depois Acabei de chegar em casa Eu tô aqui na garagem E já tô aqui, ó Barulho do carro do vizinho ali Daqui que eu comprei Eu vou entregar Gente Ele sempre quer Levar vantagem, ó Tudo isso aqui é dele Sim Tudo isso é dele Do que eu comprei Mentira, gente Ele nem sabia do vídeo Vocês viram E o melhor de tudo É que ele tá lá em cima Sem saber de nada Vai ficar pelizaço Então eu quero ver qual vai ser a reação dele Pode fazer a carinha dele É Ah, tu não tivesse ideia do vídeo, né? Eu que inventei tudo Então, gente Tu quer mais vídeos assim Surumpreendendo os meus filhos Faz o quê? Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo Com um amigo E o próximo vídeo A gente faz com outro filho Com a Lara ou com a Isa Ou com a Isa Comentem aí Com quem que a gente tem que fazer esse vídeo Então, bora lá, gente Bora, 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 bora Tô muito feliz, gente Sério Qual será que vai ser a cara dele? A reação dele? Vamos se mandando até na porta Gente, a gente vai gravando Até lá Ele não vai entender nada Ó Ele não vai entender Realzão Nada Espero que os vizinhos subirem ali Ai, meu Deus, Jesus Ó, gente Bastante coisa Tudo isso é dele Só tem aqui da Marisa Que é um pijama meu E, vamos Deixa eu gravar assim Tu grava lá Quando eu for pegar Gente A voz da Isa A voz da Isa Flávio Posso entrar? Ai Ó Estamos gravando Ai, família Ai, filho Deixa a porta aí Música do barulho Quero te surpreender hoje Senta, filho Sabe se tem participado dos vídeos Quinze vídeos esse mês Quantos vídeos você participou? Quinze Dez mais cinco Dez mais cinco, gente Então E ele é um ótimo filho Ele não anda por aí Tudo que ele faz, gente Eu deixo ele fazer, não é? Então, ó Vamos começar então Com a primeira surpresa Presente Ó o que? Beijo a mãe Abre aí Meia da Adidas, gente Gente, ele super curte A minha da Like Eu estraguei porque eu fico usando em casa, sabe? É, ele tava sem meia, gente Então E aí, gostou? Treze par de meia da Adidas Gente, olha que meia bacana É branca, hein? Uma coisa que tu queria muito também Muito, muito, muito Que tu pediu várias vezes O que que tu acha que é? O que que tu acha que é? A mochila aqui demais Eu já ganhei Ó É um chinelo, né? Olha esse é Olha esse é Eu tô do louco Eu conheço É um chinelo da... Rocks? É Rocks, pai? Rocks Olha Rocks Amei Gostou? Amei E tem mais um presente ainda, filha Gente, tu vai gostar muito Bota aqui Bota chinelinho Tipo vai ver esse chinelo aí Bota aí Depois, gente Depois ele experimenta tudo Não, não, ponta pra cá Pra me verem Olha que lindão Olha só Mais um presente agora Uma camisa Dadinhas Olha a camisa Ó, Amei Essa camisa aqui eu gostei Só a camisa tu gostou? Não, eu gostei de tudo Mas a camisa é um disparado Deixa eu ver, filho E olha aí que a nossa é muito fã de Adidas Olha, gente Agora ele vai provar, gente Ó, ele já vai provar a camisa ali Gente, olha Não, não parei meu negócio Não, não Não é pra ser pose Vai, olha como é que ele ficou, gente Ó, olha o chinelinho dele Que lindo É, né Surpresa faz parte da nossa vida, né? Ah, Tássia, nós já falamos lá no comentário Quem é o próximo filho nosso Que você quer que a gente sofra Comenta aí, comenta aí Comenta aí, comenta aí de novo Ah, no comentário você diz Ou a Isa ou a Lara Se tiver mais comentário das duas A gente vai se surpreender Na próxima de novo De repente, amor No comentário você vai pedir Pra nós presentear a Isa Ou a Lara Surpreender, né? Surpreender, é O que é bem provável que a gente vai ficar Surpreender A gente tá no quarto das meninas aqui, gente Ó, porque é aqui que o Flávio tá ficando Olha, ele adora ficar aqui nesse cantinho Escondidinho, só no celular Vocês sempre perguntam Onde é que a Isa tá quando eu saio Onde é que a Isa tá quando eu saio Ó, ó a Isa ali brincando Estão brincando de quê? Barbie Elas tão ali brincando de Barbie, gente E eu vou editar o próximo vídeo Pra vocês aqui, gente Ó, vou sentar e vou editar Tá gostando dos nossos vídeos? Não te esquece, gente Avalia, curte, comenta Envia pra alguém E até o próximo vídeo Tchau!